Bom dia, meus amores! E olha só, pra quem falou balneário, Santa Catarina acertou, já estou aqui, mas daqui a pouquinho eu vou pra Gaspar, porque eu tenho um evento lá hoje. E eu estou aqui na casa do Tuti, matando as saudades dele e também da minha faixa. Bom dia, meus amores! Fala, Bic, você tava com saudade de mim? Muita saudade, sempre um prazer enorme receber a Débora aqui, minha filha, né? Meu Tuti! Gente, pra quem não sabe, ele é o rei das Misses, nosso super, hiper, mega coordenador do Miss Santa Catarina. Olha o que eu encontrei aqui! Oi, gente! Que saudade! Mas eu não sou saudade do super maquiador, super lindo! Minha miss maravilhosa, gente! Amo demais! Agora é o modo Cinderela, depois da meia-noite. Tira cílios, tira cabelo, tira maquiagem, tira tudo. Estão achando que é fácil? Olha o estado do cabelo da pessoa, isso que eu já tirei, ó. Tudo isso de grampo. E tem mais um monte aqui. Oh, Jesus misericórdia! Gruda tudo. Vocês estão achando que esse coque maravilhoso que eu tava na cabeça era tudo cabelo meu? Era nada, gente! Primeiro vem esse negócio aqui, ó, pra fazer a base do cabelo, que é uma mistura de, sei lá, o que que é isso. E vem um mega por cima. Sim, ela é toda montada, ela estava toda montada. Gente, ó, é isso aqui, cabelo real da pessoa. Pouquíssimo cabelo e aqui está o meu complemento. E é da Kali Cabelos, que eu amo.